Olá, pessoal! Hoje, dia 15 de julho, é o meu aniversário, mas eu não poderia deixar de soltar esse vídeo aqui pra vocês por vários motivos, mas principalmente porque hoje a gente também comemora os 8 anos de aniversário aqui do Literaturist. E justamente por isso eu vim aqui hoje bater um papo com vocês sobre o início lá longínquo do canal e também soltar alguns sorteios lindos, especialíssimos pra vocês. Muitos me perguntam por que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube. A minha resposta é bem simples. Hoje eu estou morando em Jundiaí, que é a minha cidade natal. Mas na época, em 2010, eu tinha acabado de me mudar pro Guarujá, passei dois anos morando na cidade litorânea e lá eu não conhecia praticamente ninguém, principalmente não conhecia ninguém que gostasse de ler igual eu. Não tinha nenhum evento literário, não tinha livraria, não tinha biblioteca, nada. Criar o Literaturist foi um escape, uma forma de eu encontrar outras pessoas para conversar sobre literatura, sobre aquilo que eu amo. E cara, deu super certo e não no sentido numérico, não. Na época eu encontrei pessoas e poucas pessoas com quem realmente conversar que se interessavam por isso. Foi muito legal porque era uma época um pouco difícil pra mim. Eu deixei família, namorado, escola, tudo pra trás pra começar uma nova vida, entre aspas. Realmente senti a falta de um amigo e foi isso que o Literaturist me proporcionou. Vários amigos. Eu já aprendi que uma das mágicas de um canal é você manter a frequência, porque assim você mantém a amizade. Estar na sua vida e você estar na minha é algo que precisa ser cuidado, precisa manter isso e com carinho. Meu carinho é exatamente ir atrás de um bom conteúdo e eu espero que isso esteja sendo oferecido pra você. Nesse sentido, pra ouvi-los melhor sobre isso, eu criei um formulário que é anônimo e lá você vai poder falar tudo o que você acha da literatura e se me ajudar a entender o público, a entendê-los, pra poder trazer cada vez mais um conteúdo de primeira aí, aqui pra vocês. Então tá ali embaixo, é só acessar se você quiser, não é obrigado. Enfim, vamos falar agora sobre algo que eu tenho preparado aí durante o mês de julho, que é um super sorteio. O ano passado, em comemoração aos 7 anos, eu fiz um sorteio de 70 livros aqui. E foi legal, foi muito legal. Ele rolou no começo desse ano e dessa vez será mais ou menos no mesmo esquema. Eu diminuí a quantidade de livros, mas porque eu fui atrás de selecioná-los muito melhor. Então os livros aqui, os 50 livros, são muito lindos, incríveis. Eu tô muito empolgada com isso porque eu fui atrás de conversar com editoras, eu comprei alguns livros. Enfim, tudo pensando no qual é o melhor, tudo pensando no... Cara, isso daqui precisa estar no sorteio. Os três primeiros que eu vou mostrar pra vocês estão no plástico, eles chegaram essa semana, ainda bem que deu tempo. Eu comprei pela Amazon, são três dos meus preferidos da vida. Eu acho que vocês já me ouviram falar bastante deles aqui. Lolita, Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, e o Sol é para Todos, que tá aqui de ponta cabeça. Além desses, eu tentei separar alguns que abarcassem todo o estilo do público. Então temos de tudo aqui. A começar por esse, o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins, super lançamento de contos aí, marginais, que tem dado muito o que falar. Textos cruais demais para serem lidos rapidamente, que bomba no Facebook. Um nacional fofíssimo, literalmente amigas, da Laura Conrado e da Marina Carvalho. A Aniquilação, um livro muito falado de uma nova categoria da literatura, que é o New Weird. O livro Tudo Que É Belo, da editora Todavia. Essa edição lindíssima de Homem de Giz, da Intrínseca. Mais um da Virginia Woolf, que leremos nesse segundo semestre, Os Anos. O último Young Adult que eu li e que eu amei, Tartarugas, até lá embaixo, do John Green. Coração de Aço, da Aleph, que tá até no plastiquinho ainda. O super falado, O Poder, da Naomi Alderman. As edições lindíssimas da Zahar não poderiam deixar de estar aqui, porque essa é uma editora parceraça do Literaturice há anos. O Morro dos Ventos Vivantes, aí nós temos A Volta ao Mundo em 80 Dias. E, por fim, Frankenstein. Ai, meu Deus, pera. Frankenstein. Essas três edições maravilhosas. Os três box de clássicos da editora autêntica estarão no sorteio também. Então, no total serão 15 livros, os três box contendo cinco cada um. Nesse daqui, que é o único que eu tenho, temos, então, Poliana, Poliana Moça, A Escravizaura, Raide e Raide 2. Olha só os livros que lindinhos. Esse é o box 1. No box 2, de clássicos da autêntica, temos os livros Peter Pan e A Ilha do Tesouro, Viagens de Gulliver, As Aventuras de Tom Sawyer e As Belas Histórias, que são contos de fada. No box 3, tem Alice no País das Maravilhas, Alice Através do Espelho, Volta ao Mundo em 80 Dias, de novo, As Mais Belas Histórias também, Contos de Fadas e O Mágico de Oz. Também conversei com a editora Nova Fronteira, eu sou fazoca deles. Deles teremos, então, A Força da Idade, da Beauvoir. Estão no plastiquinho. Orlando, da Virginia Woolf, mais um dessa maravilhosa. A Obra em Negro, da Yusena, A Câmara Clara, um super livro do Bart, e o livro de Contos do Exímio Tchekov. A Teg também entrou nessa festa. Se você ainda não conhece esse clube literário mensal, aqui está um vídeo no qual eu explico como ele funciona. Também entrou, então, dando pra gente 10 livros. Serão, no total, 10 ganhadores, cada um ganhando. Então, um dos kits. Nós temos o kit da Esvetlana, que é o de julho. Olha só que lindo. Vou tirar aqui da capinha, tá? Esse daqui é muito bonito e inédito no Brasil. Voragem, se você ainda não viu a minha resenha desse livro aqui, que é o melhor livro que eu li em 2018, é só acessar aqui no card. Retorno à Brideshead, Tempo de Migrar para o Norte, Underground Railroad, Só Garotos, da Pérez Mê. E dois que eu não tenho aqui comigo, mas que são Stalker e A Vendedora de Livros. Para finalizar, temos um box, que eu creio como um box, desses livros que eu amava ler, um pouco mais jovem, que são os livros da Cecília Ahern. Eu acho que o mais conhecido é esse daqui, ó. PS, eu te amo. Então, junto desse daqui, será o livro do amanhã, o presente e a vez da minha vida. Ufa, falei os 50 livros. Eu espero que vocês tenham gostado da minha seleção. Fora os box, será um ganhador por livro. Então, teremos vários ganhadores aqui. No mesmo esquema do sorteio de 70 livros do ano passado, vamos esperar, então, chegar a 95 mil inscritos. Estamos quase lá. Então, é muito importante que você mande a literatura e se peça para o seu pai, sua avó, seu papagaio, enfim, todo mundo, todos os seus amigos se inscreverem aqui no canal. Quanto mais pessoas você fizer se inscrever aqui e mostrar a literatura para elas, mais rapidamente a gente vai chegar no sorteio desses livros. Era essa a surpresa do sorteio que eu estava aguardando até o momento, eu não via a hora de soltá-lo para vocês. Me ajudem, então, a chegarmos logo no 95 mil inscritos, que daí o sorteio irá ao ar. Um grande beijo para vocês, vou ficando por aqui e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau.